Silvester Stallone e Marcos Mion juntos? Como isso é possível? O canal Selecine vai te contar agora o que aconteceu. E não é que os fãs brasileiros do ícone Silvester Stallone foram pegos de surpresa na noite desta última segunda-feira, dia 2 de outubro? A mais nova campanha publicitária do Itaú, intitulada Pra Você Chegar Lá, teve a grande sacada de colocar o apresentador Marcos Mion lado a lado com o astro de Roque, um lutador. E mais, o cenário escolhido é nada mais, nada menos que a famosa escadaria do Museu de Arte da Filadélfia, na Pensilvânia. São dois vídeos comerciais, sendo que o maior, de um minuto, conta sobre os desafios e lutas do Marcos para que o Mion alcançasse seus objetivos. Stallone aparece nos segundos finais citando o nome do apresentador e o incentivando a continuar em frente, fazendo alusão à frase Keep Moving Forward, eternizada no filme Rock Balboa, de 2006. Keep going, Marcos Já o segundo vídeo, de 45 segundos, mostra um diálogo em inglês entre Mion e Stallone. O apresentador fala do quanto a icônica frase o motivou a não desistir de seus objetivos e que até hoje ele a aplica para seguirem seus projetos. O astro responde, ressaltando que ninguém chega sozinho a lugar nenhum, principalmente se você sonha alto. Essa conversa motivacional e inspiradora serve de pano de fundo para a divulgação do Itaú Uniclass, que é um plano que o banco oferece para quem tem uma renda mensal acima de 5 mil reais. A repercussão dos vídeos até o momento tem sido positiva. No canal do Itaú no YouTube, a maioria dos comentários é de fãs que aprovaram e curtiram a campanha. Essa não é a primeira vez que Sylvester Stallone dá as caras em um comercial brasileiro. Em 2008, a Volkswagen colocou lado a lado Gisele Bündchen e Sly na campanha publicitária do Gol Geração 5. Diferente dos vídeos do Itaú, o astro teve suas falas dubladas pelo dublador Guilherme Lopes. Mas ainda é um gol. E aí? Encontrei uns amigos. No momento, Sylvester Stallone está em cartaz nos cinemas com o filme Os Mercenários 4. O filme, que é a despedida do astro da franquia, segue para a sua segunda semana de lançamento e infelizmente não tem apresentado um bom desempenho nas bilheterias. Mas o que você achou da campanha do Itaú? Para você, a escolha de Marcos Mion foi assertiva? Deixa nos comentários que eu quero saber. Quem é inscrito no canal Selecine fica por dentro das novidades do cinema e dos astros. Já se inscreveu? Ah, e se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like também. E se você ainda não viu a lista das últimas estreias do cinema, está marcando bobeira. Aproveita para já clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e ficar por dentro dos principais lançamentos das telonas. A você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho